Tô aqui, nós estávamos nos bastidores, Valdir. Pelo amor de Deus, tu trouxe o Rayan aqui, quase que ele pega a gente no flagra. Já foi embora. Estava no Instagram, minha gente aqui nos bastidores com a Naúcha. Mostra aqui de novo, Davis. Está ao vivo aqui no Instagram, respondendo nos comentários. Chama ela, chama ela. E pra cá, Naúcha. A Naúcha, que foi homenageada no dia de aniversário dela. Ela pediu dancinha. Naúcha foi homenageada no dia do aniversário dela, com várias fotos aqui que ela fez lá na Ponta Negra, fio dental, esse negócio todo. Claro. E ficou famosa. Tu tem foto dela? Não, rapaz, apareceu aqui na tela. Eu não vi. Ficou famosa. Boa. Vai lá, Valdir, vamos aqui nós dois aqui. Parintins, vamos para o Parintins. Em Parintins, dois menores foram o que, Luiz? Apreendidos pela força tática. Tentando jogar maconha, sabe aonde, Luiz? E ox para dentro do presídio do centro do município. Minha nossa. Mas quem esteve lá? Tateu de Souza. Vamos contar essa história aqui. Só está dando polícia hoje nas informações aqui da ilha Tubi da Baranda. Na noite de ontem, nós acompanhamos uma operação da Força Tática da Polícia Militar. Dois menores, esses dois menores que estão aqui, eles foram apreendidos. O que eles estavam fazendo? Eles estavam jogando droga para dentro do presídio. Ou melhor, tentando jogar essa porção de droga. Tudo isso estava no bolso de um desses aqui, de um desses menores. E alguém denunciou para a Força Tática, uma denúncia anônima. A Força Tática chegou até eles, poucos minutos antes deles jogarem essa droga toda para dentro da unidade prisional de Parintins. E agora eles já estão aqui, eles vão ser ouvidos na manhã desta quarta-feira pela equipe da delegada Alessandra Trigueiro. E vão ficar aqui à disposição da Justiça. Obrigado, Tadeu. Agora, se é o Valdir que pega esses vagabundos aí jogando droga, o que é que fazia? Tirava, tirava do saco, não ia fazer não. Colocava tudo dentro da boca deles e fazia eles engolir. Cadê, cadê meu amigo? Pegava o meu amigo e socava tudo dentro da boca deles lá e jogava lá dentro do presídio. Desgraçado, já não contente, já não contente em cometer os crimes, ainda vai lá enfrentar a polícia, enfrentar um presídio. Não é, não é para tirar de tempo qualquer um? Agora, graças a Deus, graças a polícia aí, a Força Tática não foi? Foi a Força Tática que prendeu? Força Tática, parabéns mais uma vez aí. Nós sempre estamos elogiando e agradecendo aí a presença da Força Tática. Não só aqui na capital, mas também no interior. Então aí, um abraço aí para toda a Força Tática. E vamos para Carauari, hein? Para Carauari. Então, de parantins, direto para Carauari. Um jovem foi preso nesta última terça-feira por envolvimento com tráfico de drogas. Mais uma, né, meu amigo? Beijo a piama, coloca aqui na tela. Pois é, os policiais do 5º Grupamento da Polícia Militar do município de Carauari estavam fazendo um patrulhamento de rotina ali no bairro Samuel Amaral quando eles avistaram um homem que estava em atitude suspeita pilotando uma motocicleta. Quando ele avistou a viatura, esse suspeito, ele ficou nervoso. Os policiais pediram para fazer a abordagem de rotina. E no momento em que os policiais fizeram a revista nesse suspeito que foi identificado como Jorge Camelo, de 26 anos, os policiais encontraram drogas e mais uma quantia de R$ 200. Esse homem, o Jorge, foi encaminhado para o 65º Distrito Integrado de Polícia do município de Carauari, onde lá os policiais identificaram que ele já é bem conhecido ali na área por ser vendedor de drogas. Olha aí, ele não quer trabalhar e fica ali na área vendendo entorpecentes, fazendo entrega ali no bairro Samuel Amaral. Ele ficou preso e já está à disposição da justiça porque ele foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, meu. E olha só que coincidência. O China, meu amigo, China da Polícia Civil, foi quem efetou essa prisão aí. China, um abraço, meu irmão. Bom, parabéns aí. Continue assim, sendo bem operacional, muito mais do que eu já te conheci. Então, quem só que tem a ganhar é a população e vagabundo, só tem a perder. Que horas, meu diretor, agora? Tem horas? 10h50. Tô... Tem que chamar o Luiz de novo. Não, tá bom, vem, Luiz. Rapaz, o homem quer fazer o programa sozinho. Não, caber. Quer fazer o programa sozinho. Somos uma dupla. Vamos junto aqui, ó. Bandidos intimidam comerciantes na zona sul de Manaus. A onda de assalto é tão grande que tem comerciantes fechando mais cedo. Quem conta essa história é o homem do sapato azul. E eu vim em homenagem a ele. O homem da calça azul não. Coloca aqui na tela. O sapato azul. Vai modéstia na tela do Namira. Nós estamos na rua Vista Alegre, que dá acesso a Panaí, no bairro de Educandos, zona sul de Manaus. E aqui, os comerciantes e quem trabalha no local, está fazendo denúncia da onda de marginalidade e também do tráfico de drogas. Mas, olha só, um, dois, três comércios fechados. Aqui do lado esquerdo, do lado direito do seu vídeo, tem outro comércio fechado. Ali mais embaixo, tem outro comércio fechado. E aqui tem os comerciantes que eu não vou identificar. Aí para trás, aí, o negócio pega aí. Não é fácil. Aí não é fácil, não. Aí atrás, o negócio não é fácil, não. As pessoas entram aqui, sabendo que já fica sob assaltado, cabreiro, sabe? Porque o negócio pega, ó. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. E aqui também tem outro comerciante, que a situação aqui, tem hora para fechar. Eles abrem aqui pela manhã, mas fecham antes das quatro horas, porque senão a coisa pega. Aqui eu já fui assaltada, só um de vezes. Esse ano foi, só meio de janeiro foi três vezes. Três vezes? Três vezes. Você não chega com arma, faca, o que é que é? Arma, revolve na cabeça. Meu Deus, não respeita a sua idade. Quantos anos a senhora tem? Onde é que eu vou? 75, por isso é que eu vou deixar de trabalhar. Gente, essa é a situação de uma mulher de 75 anos de idade, que está deixando de trabalhar, de ser comerciante, devido à onda da marginalidade. Aqui tem uma outra pessoa, que também trabalha aqui na área. Cidadão, como é que está a onda de assalto por aqui? Faz bastante, né? Diariamente tem assalto aqui. Diariamente tem assalto? Uhum. Mas os caras chegam na cara de pau, o cara é limpo? É verdade, o cara é limpo. Não respeito ninguém? Não. Toda hora, não estou distante. O negócio está sério aqui, viu? É muita bandidagem, muito assalto. Está mostrando não, né? Está mostrando não. Ele perguntou de mim se eu estou mostrando. Estou mostrando não, estou mostrando e o bombone. Pois é, viu? O negócio está certo. Ele chega com o quê? Com arma, faca, revólver? O que é? Mas é furto mesmo, roubinho. Ah, é? É. Chega, se a gente não estiver olhando, ele leva. Leva, né? Leva mesmo. E se for atrás, ninguém nem pega, porque eles vão embora, correm rápido. E a situação aqui é essa. Como você está vendo, é uma situação complicada, difícil. E a gente vai agora procurar a segunda área, procurar a polícia. Polícia militar ou polícia civil, para ver o que pode ser feito. A assessoria de comunicação da polícia militar informou a nossa equipe de reportagem que está tomando as providências para que viaturas fiquem diuturnamente atendendo toda essa área aqui da zona sul de Manaus. Eu também estive aqui na delegacia e seccional sul para conversar com o delegado Marilinho Brito. Me foi informado também aqui de que a polícia civil tem feito o seu trabalho para apurar as denúncias que chegam até aqui. Portanto, essa situação dos bandidos, dos traficantes e também dos usuários de drogas aqui da zona sul de Manaus vai ser resolvida num curto espaço de tempo. As imagens são de Vinícius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto com apoio técnico de Pedro Paulo para o programa Na Mira. Rapaz, e a equipe do Vanderlei Modesto está crescendo, né? Só quero aqui dar um recado para o Vanderlei que ele está solteiro, ele ficou solteiro esses últimos tempos. Mas com a barbixa desse jeito, meu amigo, não dá para arrumar ninguém, não. Tem que ficar bacana, tem que ficar apresentável, né? Olha só, minha gente, o que a gente sempre diz aqui é o seguinte. Que parece que os criminosos estão fazendo com que o cidadão de bem, com que os comerciantes, se sintam aprisionados. Onde é o lugar que esses camaradas têm que estar? Porque não dá mais para abrir um negócio se você não... O camarada tem que investir para regulamentar o negócio dele, tem que investir para ter todos os certificados de funcionamento, alvará e não sei mais o que lá. E ainda tem que investir também em segurança, mas as câmeras já não inibem mais a ação dos criminosos. Aí o que o camarada tem que fazer? Tem que colocar um camarada lá, armado, na frente do negócio dele. É mais um investimento que o camarada tem que fazer. E falando... Já vamos para o intervalo? Já vamos para o intervalo. Então, olha só, minha gente, me cortaram aqui no ar. Diretora cortando aqui no ar. Mas a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informação na mira, aqui no canal 10.1, na nossa nova TV. Então, não sai daí não, já já eu te espero. Porra! Porra! Porra!